Nayara Moura está acompanhando o caso de um homem que foi preso, suspeito de matar um colega de trabalho, apauladas e facadas, né? Um crime absurdo, né Nayara? Ele estava tentando fugir, ele foi preso quando estava indo para um outro estado, né? Isso mesmo, Aloares. E esse crime, na verdade, foi o desfecho de uma discussão que teria começado há dois meses atrás entre esses colegas. Desde esse dia dessa discussão, eles começaram a se desentender até, infelizmente, acontecer esse homicídio. Eu vou conversar com o doutor Vinícius Teles, que é o delegado que investiga esse caso, porque ele vai dar mais detalhes. Delegado, o autor, ele alega legítima defesa. Por quê? Como que foi esse crime? Boa tarde. Boa tarde. Justamente, o autor foi preso em flagrante, alega que realmente praticou o ato, mas o fez em legítima defesa, uma vez que a vítima teria investido contra ele com um pedaço de madeira e com pedras. As imagens que foram colhidas a princípio da região confirmam essa versão. É possível ver a vítima investindo contra o autor do fato com paus e pedras. Ele alega que, posteriormente, para se defender, lançou mão de uma faca, que já estava com ele numa mochila, e aí agrediu essa vítima. Entretanto, o laudo cadavérico e o que nós tratamos com perito no local de crime indicam que, para além das facadas, houve diversas outras lesões contundentes consumadas com esse pedaço de pau. Ou seja, além de se defender, tudo indica que houve um excesso. Ele lançou mão desse pedaço de pau e agrediu diversas vezes a vítima. Então, não é desarrasoada a versão de legítima defesa, mas tudo indica que houve um excesso. No prazo de dez dias que nós temos para concluir o inquérito, nós vamos depurar melhor essas imagens, vamos ouvir testemunhas e pretendemos esclarecer de forma cabal toda essa dinâmica. Agora, delegado, a vítima e o autor trabalhavam juntos. E tudo isso aconteceu, na verdade, esse desfecho é terrível, aconteceu por conta de uma discussão há dois meses atrás. De lá para cá, eles começaram a se desentender? Justamente. Tanto testemunhas no local de trabalho, que era uma churrascaria, quanto o próprio preso alega que, em uma festividade, há aproximadamente dois meses, num jogo de futebol, eles se desentenderam. Esse desentendimento tornou-se várias discussões acaloradas. Em três oportunidades, pelo menos, ele afirma que eles entraram em vias de fato. E essas brigas foram tomando essa proporção maior e culminaram, infelizmente, nessa morte no dia 16. E a morte foi na Avenida Mutirão, ali no meio de todo mundo. Eles começaram a discutir até que a vítima teria pegado um pedaço de pau para agredir o autor. E aí foi que o autor esfaqueou a vítima. Exatamente. Eles já vinham discutindo, desde o local de trabalho, quando chegaram ali na Avenida Mutirão, a vítima lançou mão de um pedaço de madeira que estava no canteiro central e investiu contra o autor. Delegado, o autor e vítima tinham passagem pela polícia? A vítima tinha, o autor tem passagem pela polícia já? Ambos tinham registros criminais. O autor, que foi preso, tem uma condenação por crime de roubo no estado do Pará. Inclusive, era para lá que ele estava fugindo. Só não fugiu, graças à rápida operação integrada entre a polícia civil e militar. Foi preso dentro já da rodoviária, com a mala pronta. E a vítima era do Ceará e lá tinha um registro criminal por estupro. Tá certo. Doutor Vinícius, obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Pois é, Aloares, como disse o delegado, a polícia agiu muito rápido, conseguiu prender o autor desse crime antes que ele fugisse para o estado dele, que é o estado do Pará. E aí, como disse também o delegado, vítima e o autor já tinham passagem pela polícia. A vítima por estupro e o autor por roubo. Aloares? É aquela história, né? Infelizmente, é uma violência gerando outra violência, envolvendo mais pessoas. E se a gente não quebrar esse ciclo aí, que é a prisão, aí fica difícil, né? Ainda bem que foi preso. Obrigado, viu, Nayara? Obrigado aí pelas informações.